É tempo de pensar sobre o Natal. Quando as mãos aflitas de um pai ou de uma mãe sustentam pela primeira vez a fragilidade de seu bebê, tem-se uma das mais importantes experiências da vida. A emoção e responsabilidade da provisão, do cuidado e da formação. A partir disso, mesmo a pessoa mais cética, mais rude, entende que a vida é só um presente. Não é direito, não é poder, é dádiva. E que por mais que se dedique a nutri-la, a cercá-la de atenção, de recursos e favores, ainda assim ela continuará sendo uma pequena centelha, que é bela, que ilumina, mas continua frágil e sujeita de apagar a qualquer momento por qualquer descuido. Quando a criança se desenvolve e ganha força, aprende a correr, a gritar, gargalhar, o coração de qualquer pai e mãe se tranquiliza. A vida parece ter tomado conta da pequena fagulha. E agora, já não é qualquer vento que será capaz de apagá-la. Passaram os tempos de fragilidade e atenção. Foram-se as horas de sono leve, ouvidos atentos, sobressaltos, pois o vigor seguiu seu percurso, firmando os pés dos filhos e a emoção dos pais. O tempo, o encanto, o estudo, o desenvolvimento, o progresso, a formação, a conquista e a rotina fazem ao longe a lembrança da pequena criança. A maturidade, a concorrência, a perspicácia, o ativismo agora, encobrem sentimentos, fragilidades e inocências. A fase adulta transforma pequenas risadas em vozes fortes, pequenas ilusões em grandes desejos, vontades em ambições, pureza em malícia, vida em estruturas, interesses, objetivos e determinações. Apaga-se a centelha, acende-se a razão, morre o lúdico, nasce o vigor, vão-se os sonhos, chegam-se os compromissos, horários e meios, e a criança, que era tenra, frágil, já não se encanta mais com simples emoções, pequenos afagos, já não se embala por meras ilusões, por cores, cantigas e luzes. Mesmo assim, o ciclo da vida devolve a ela, de tempos em tempos, a oportunidade de voltar a ser fagulha, e se sentir mimada pelas mãos trêmulas do pai, da mãe, e de novamente ser pura, e de novo cantar singelas canções, e apreciar cores, e rir por nada, e de sentir-se feliz por ser somente uma centelha e nada mais, e de poder usufruir da dádiva da vida, do aconchego de bons amigos e de irmãos. O Natal é isso, é a possibilidade de voltar a esse estado de graça, e experimentar novamente a emoção de uma criança recém-chegada, que nos inspira a pensar sobre a beleza da existência, a completude da criação e a esperança. Ainda o Natal serve para nos fazer refletir sobre a grandeza do amor de Deus, que faz manter a chama do que somos acesa, nos capacitando a renovar sonhos e esperanças. Porque o Natal é a imagem do Deus que se fez criança, para percebermos que ser grande, de essência, de vida e sentido, é manter-se na ternura, na simplicidade e na confiança da mão divina, que nos embala e preserva. Que tenhamos um bom Natal, que voltemos o tempo para reviver a felicidade e a paz, que nos esperam no aconchego da centelha de nossa infância, de nossa família, de nossa casa e de Deus. Que tenhamos um bom Natal, cheio de paz, harmonia e saúde. E que Deus nos abençoe. Amém. Amém.